Fala Família GP, tudo bem? Olha só, você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um anti-jame, é o famoso chupa-cabra, tá? É aquele famoso capetinha que bloqueia os sinais dos GPS e rastreadores hoje vendidos no mercado, né? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês um equipamento em minhas mãos, tá? Tá aqui, ó. Lembrando que a venda desse equipamento é proibida por lei, tá? A Anatel, a Polícia Federal e Polícia Militar e Civil, se encontrar um equipamento desse com você ou dentro do seu carro, você pode ser levado pra averiguação, pra estar se explicando porque tá em uso. É proibido, pessoal. Porém, é vendido facilmente aí no mercado, é acessível a qualquer pessoa. Não recomendo que vocês comprem, a gente teve acesso porque o nosso distribuidor de GPS da linha GP nos forneceu pra que a gente pudesse estar fazendo testes e mais testes pra estar mostrando pra você a eficiência dos nossos rastreadores e bloqueadores da linha GP, beleza, pessoal? Olha só, quero apresentar pra você, tá facilmente no YouTube, aqui mesmo você pode fazer uma pesquisa sobre esse tipo de equipamento e ver quais são as causas que ele traz pra o seu GPS caso o ladrão ande com ele dentro do bolso, tá? Na maioria das vezes, ladrão de carga, ladrão de carro importado, ladrão de moto de alta cilindrada, ele tem um descimento do bolso onde vai impossibilitar dos rastreadores aí da concorrência, provavelmente esses vendidos no mercado livre, que fazem o tipo de bloqueio do sinal impossibilitando você de recuperar seu patrimônio. O nosso produto, ele é totalmente homologado pela Anatel e a frequência dele inibe esse tipo de equipamento trazer falhamento, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó, o equipamento, eu vou estar ligando, acabei de ligar, como vocês podem estar vendo aí no vídeo, a luzinha tá acesa, e eu vou estar colocando em cima do meu carro. Tá aqui, ó, olha aqui, ó, tirei a mão e vou aproximar a câmera pra você ver que está ligado realmente pra não dizer que eu desliguei, tá? Olha aí, aqui do seu lado esquerdo tá aqui minha moto, todos os dois tem rastreamento, tá? E eu vou estar mostrando aqui pra vocês que o sinal do celular já foi embora, um deles já foi embora, e o outro vai embora também, tá? E os veículos ainda estão aqui, ó, sendo rastreado, olha aqui, ó, está parado, tá? Então a comunicação é que o veículo está parado, então se ele tivesse perdido o sinal por conta do equipamento, o rastreador daria aqui como offline, tá? Então, por precaução, é bom sempre vocês deixarem o carro, o veículo estacionado, com o nosso produto já homologado pela Anatel, com a tranca eletrônica, é o cadeado eletrônico, né? Onde ele só vai ser liberado através de um comando de senha, e caso alguém chegue com equipamento desse, desse porte, além de não trazer interferência ao nosso produto por ser homologado, essa é a grande diferença, muito cuidado com alguns produtos no mercado livre, facilmente encontrado aí, com um preço bem abaixo, que nessa situação aí o ladrão com certeza levaria o seu GPS de presente junto com o seu carro, ou sua moto, e com o nosso produto ainda está aqui, olha, olha, veja aqui, o sinal já foi total, totalmente embora, não tem mais sinal, ok? Olha aí, ó, dá pra ver, pessoal? Olha aí, ó, totalmente, olha. Olha aí, ó, totalmente foi embora o sinal do celular, significa que o equipamento está operando com todas as frequências, bloqueando todos os sinais, e o carro está aqui, ó, ainda em rastreamento. Se eu estiver em outro local e ele tiver 10 equipamentos desse, aqui, ele também vai estar bloqueando, tá? Eu vou estar voltando, olha, mostrei mais uma vez que o sinal da operadora foi embora, está aqui, ó, o equipamento está bem visível aqui na minha mão, está ligado, olha aí, ó, vou desligar agora, desliguei o equipamento, e vamos ver se há verdade nos fatos, né? A GP, ela trabalha com muita responsabilidade no que fazemos, e você vai ver que o GPS, ele não teve a perda do sinal, está aqui, pessoal, ainda mostrando parado, tá? Tá? Inclusive, eu recebi uma notificação agora, que o produto teve, identificou alguma coisa, né? E aí ele não teve, olha aqui, ó, não teve nenhum tipo de bloqueio, ele só identificou algum tipo de falhamento, alguma coisa, mas nada que interfira no funcionamento do equipamento, tá? O falhamento que eu digo é uma interrupção de um possível sinal de bloqueio, e ele continuou operando 100%, está aqui, ó, pessoal, olha aí, ó, o celular voltou a funcionar normalmente, após desligar o famoso chupa-cabra, a gente vai, está sempre mostrando aí, as qualidades da GP, tá, pessoal? Então, o próprio aparelho, ao identificar isso aqui, ele manda uma notificação para o nosso celular, para o seu celular, para a sua plataforma, e continua com o mesmo funcionamento, sem nenhum tipo de defeito, ou falhamento, ou falta de operação, tá? Ele manda para você a informação apenas, que algo passou por ali, que tentou fazer o bloqueio, mas não conseguiu, porque o produto, ele é 100% homologado pela Anatel, com frequências muito fortes, muito boas, a qual esse equipamento impossibilita de bloqueio, tá, pessoal? Mais um vídeo aqui, para vocês estarem conhecendo um pouco do nosso rastreador, trabalhamos com tudo que há de melhor no mercado, para trazer segurança e valorizar o seu patrimônio e seu dinheiro. Beleza, rapaziada? Mais um vídeo aqui, demonstrando para vocês, e escolha a GP, a GP está preocupada em trazer segurança ao seu patrimônio. Beleza, rapaziada? Um abraço, tudo de bom para vocês!